Oi, meus amores, tudo bem? Ainda nessa leva aí de expressões parecidas e que causam confusão? A princípio ou em princípio, Chai, que confusão, que loucura, mudam em? Muda tudo, na verdade. Olha só, a princípio é a minha saudação inicial. Não a princípio eu quero um suco e um lanche. Talvez eu queira mais coisas depois, mas a princípio é isso, meu início. Agora, se eu digo em princípio, significa que eu já falei princípios anteriores, que eu tenho teorias anteriores, que eu venho falando de algo e eu estou só reforçando aquilo. Então, a princípio, algo que eu abro uma fala, começo, e em princípio eu retorno a algo que eu já disse anteriormente, alguma situação, geralmente alguma teoria. Então, cuidado, porque um A e um M faz diferença na sua interpretação. Fica ligado. Beijo.